Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati, nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Itambé, no estado do Paraná, para verificar um balanço do final dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho e também já as perspectivas para a próxima safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural lá em Itambé, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Nivaldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, eu que agradeço a sempre excelente recepção de todos vocês, da sua equipe, Notícias Agrícolas hoje é um ponto focal aí para o produtor rural brasileiro, tirar informações, novidades, enfim, se atualizar aí diariamente com as informações do agro. Nivaldo, a sua colheita da segunda safra de milho em Itambé já se encerrou, como é que foram os resultados deste ano? Foi possível ter boa produtividade, conseguir uma boa safra em 2020? Olha, apesar do mês de abril a gente não ter visto chuva em Itambé, na verdade Itambé vem aí há dois anos com chuvas irregulares, um calor muito grande. A segunda safra de milho foi muito boa, de muito boa para excelente. Quem plantou dentro da janela, dentro de fevereiro, até no comecinho de março, fez uma boa safra. Então, até resultados que a gente não esperava, levando em conta 30 dias novamente de seca em abril, a gente teve um bom resultado, boas produtividades. Em agosto nós tivemos uma chuva, o que ajudou a sentar a palhada, só que agora acabaram a chuva de novo. Nivaldo, só para a gente ter essa ideia do tamanho dessa safra, como é que ficaram as produtividades médias, mesmo com esse período de seca em abril? Olha, a produtividade de milho segundo a safra depende muito da época de plantio, né? Então, vamos colocar que os primeiros milhos aí colhidos, os primeiros plantios dentro de fevereiro, muita gente fez 20, 30, 50 sacas por hectare. E com o passar do tempo, as produtividades foram caindo, mas tudo dentro de uma média muito boa. Eu acho, na minha opinião, com o município aí, fechou em 110, 120 sacas por hectare, e um milho plantado dentro da janela normal. Então, pelo ano, né, nós tivemos seca em abril, são excelentes produtividades. E aí, como é que foram as condições para a comercialização desse milho? Foi possível aproveitar esses bons momentos de preços para vender o cereal? Olha, o milho, o milho realmente, ele fez com que o produtor se capitalizasse novamente. Nós tivemos bons contratos no passado, o produtor andou travando aí o custo, e não tem como reclamar do preço, né? A gente está com o Lousa aí, 49, 50, 48 reais na região, Isso preço Lousa, tá? Não estou falando de milho disponível. E realmente é um excelente, é um excelente preço. Aliado com boa produtividade, capitalizou o produtor. Mitigou um pouco, né, alguns prejuízos que os produtores tiveram na safra de soja, Porque nós tivemos problemas em muitas regiões na soja nesse ano e no ano passado. Então o milho veio para equilibrar aí o orçamento, a receita dos produtores. O problema que eu estou vendo é que o milho já para o próximo ano, o custo acompanhou os preços. Então o produtor tem que ficar muito atento para o ano que vem. Esse ano foi muito bom, a gente plantou, né, com um bom valor, um bom custo. Só que para o ano que vem o preço já acompanhou a alta do grão. E aí pensando agora na próxima safra de soja, Nivaldo, você já comentou, né, Que as chuvas voltaram a parar, não está chovendo nesse momento. Não tem condições de plantio nesse momento. Quando é que deve começar essa semeadura por aí para a próxima safra de soja 2021? Olha, está todo mundo preparado. Pessoal, revisões feitas, dessecação feita. Dessecação sendo feita na madrugada por conta de uma baixíssima umidade do ar. Durante o dia muito vento. Então as dessecações todas sendo feitas na madrugada. Nós tivemos chuva em agosto. Foram duas semanas de chuvas, chuvas em excesso até. Teve lugar de 240, 250 milímetros em agosto. Só que cortou novamente. Então hoje está sem condição de plantio. Eu não vejo o produtor arriscando. A semente está cara, o adubo está caro, o produto está caro. Eu não vejo o produtor arriscando um plantio no pó. Então a gente tem alguma previsão aí para o dia 23. Só que pouca chuva. Creio eu que o produtor na nossa região vai ficar observando essa chuva. Para depois iniciar alguma semeadura da soja 2020 e 2021. E se ele for pensar em garantir uma boa janela para a segunda safra de milho em 2021. Nivaldo, até quando ele precisa plantar soja nesse ano para garantir essa janela para o milho? Tudo depende das variedades. Então aqui tende a ser variedades de soja mais precoce. Porque mesmo plantando dentro de outubro, o produtor consegue no final de fevereiro, até o final de fevereiro, colher essa soja. O produtor aqui não trabalha com soja muito precoce, super precoce. Por conta que o Paraná vem aí de alguns anos com certo veranico, dezembro e janeiro não tem sido satisfatório, não tem tido chuvas satisfatórias. Mas o produtor, mesmo assim, plantando até 10, 15 de outubro, consegue uma janela boa para a segunda safra de milho. E agora olhando a comercialização da soja, como é que entra o produtor nessa safra? Já foram feitos muitos negócios, aproveitando também os bons momentos da soja também? É, o produtor vem aproveitando. Lógico, ninguém esperava uma disparada nos preços da soja. Então muita gente fez contrato a R$ 85, R$ 90, R$ 95, R$ 100. São preços excelentes, né? Só que a gente está vendo a lousa bem mais que isso. Então agora creio eu que o produtor vai ficar realmente aguardando aí o plantio, o desenvolvimento da soja para voltar a fazer alguma coisa de contrato novamente. Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender o momento atual das lavouras aí em Itambé, no Paraná. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. A minha mensagem é a mensagem de sempre, né? O agronegócio brasileiro, ele vem contribuindo, né? Para não deixar a economia entrar em colapso. O Brasil não entrou num colapso por conta do agronegócio. E o produtor, ele é um sábio na arte de esperar, né? É a cada ano esperando produtividades melhores, safras melhores. E sempre plantando. O agro não para e está ajudando o Brasil a se recuperar e vai recuperar o país mais rápido ainda. Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. E a gente segue acompanhando os trabalhos de plantio dessa safra de soja aí no município. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Esse Univaldo Forastieri, ele que é produtor rural lá no município de Itambé, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama desse final de segunda safra de milho 2020 e também já o que pode esperar o produtor para a próxima safra de soja 2021. Segundo, o Univaldo, a segunda safra de milho, surpreendeu positivamente nas produtividades. A região passou por um momento bastante seco durante o mês de abril, cerca de 30 dias sem chuvas registradas no município, mas mesmo assim as lavouras produziram bem e as médias de produtividade ficaram bastante elevadas lá no município, principalmente para aqueles produtores que conseguiram plantar suas lavouras mais cedo dentro da janela ali durante o mês de fevereiro, esses conseguiram ótimos resultados de produtividade. Aliados a isso, o produtor aproveitou bons momentos de mercado, travou seus custos com uma condição muito boa com relação a custos e preços, vendeu um preço bom e isso ajudou o produtor a se recapitalizar depois das últimas perdas com estiagem que aconteceram nas últimas safras lá na região. Univaldo também apontando que nesse momento não há condições para iniciar o plantio da safra de soja, mesmo que o vazio sanitário já tenha se encerrado lá no estado. Nesse momento o produtor já realizou todas as suas atividades pré-plantio, o manejo das suas áreas e aguarda chuvas para iniciar o plantio. Expectativa de alguma chuva por volta do dia 23 de setembro, mas talvez não na quantidade necessária. Então o produtor apreensivo aguardando essas chuvas para aí sim começar o plantio dessa próxima safra de soja, que já começa bastante negociado, o produtor aproveitou bons momentos de preços, preços menores do que os atuais, é verdade. Então agora a programação do produtor deve ser aguardar, segurar esse volume restante e ver como é que essa safra se desenvolve para buscar novas negociações mais lá para frente. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.